Fala galerinha do canal Rodrigo Baltar, sejam todos bem-vindos ao canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, eu estava gravando um vídeo aqui e a Nintendo anunciou o novo Nintendo Switch Pro. Eu estou muito empolgado pelo lançamento desse novo console, será que a gente vai poder finalmente jogar o Mario em 4K, o Mario Macaco em 4K, ou o Zelda em 4K? O que a Nintendo trouxe de novo para a gente? Ainda não viu o anúncio, a gente vai conferir agora, juntinho. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o vídeo se você gostar, compartilha para ajudar no engajamento e segue lá na Twitch para acompanhar as lives do canal. E vamos lá conferir esse novo anúncio da Nintendo, o Nintendo Switch Pro. Então vamos lá, é maluco! Ih, caralho! Ih, caralho! É o OLED agora, maluco! Nem o poderoso PlayStation sequer é o OLED ainda, mané! Olha o Metroid aí! Parece o abuso de 95 do PC, mas tá foda! É da Nintendo, porra! Olha o Louis Hamilton! Já pegou o seu Nintendo Switch Pro! Já tá curtindo o game da Metroid, mané! Tá imersivo a parada! Por que será que tem tanta imersão assim, cara? Branquinho agora, hein, porra! Representando a branquitude! Caralho, sete inches, mané! Muito mais polegadas e definição na sua imagem nos games! Você pode jogar no sol também porque ele não brilha! Caralho, é o japonês! Jogou a chave de casa! O cara chegou em casa e já tá jogando o game, mané! Nem falou com as crianças! 40 anos! Vai procurar um tratamento, maluco! Sentou ali no corredor mesmo! Caralho, agora tem o Wild Stand pra você ajudar o Stand Selvagem, mané! Ó o Claudinho! Foi conhecer a mina no restaurante! Porra, chamou ela pra jogar o Mario, porra! Ela já sabe que ele não é normal! Agora o áudio em herência de 3D! A humilhação não para! Agora o casal americano jogando xadrez na sua casa do Japão! Caralho, é molequinho! Superdotado venceu o Schwarzenegger, mané! Caralho! Agora tem... Que porra é? Seu doc, mané! Agora tem conexão de fio! De fio, mané! Mano, não se empolga não que é 10 barra 100! Caralho, conexão! Agora com a TV 720p, porra! A humilhação não para! Caralho, é família! Jogando seu Super Mario macaco, maluco! Caralho, todo mundo feliz, cara! Você também pode fazer exercícios agora, pra você que ficou gordão jogando Nintendo a vida inteira! Novo Nintendo Switch! Japoneses! Americanos! Pra todas as pessoas do mundo! Menos pro Brasil, é claro! Que tá caro pra caralho aqui! Novo Nintendo Switch OLED, mané! Disponível dia 8 de outubro! Galera, caralho! Incrível! Incrível! Esse novo lançamento da Nintendo! Incrível, cara! Eu não esperava por tantas novidades assim, né? É... Meia polegada a mais, né? O dock ali, que agora é ultra wild! Conexão 900p, na televisão, o Xbox Series S! Muitas novidades! Som melhorado, né? OLED! Nem o Playstation 5 é OLED ainda! Se tu liga o Playstation 5 na televisão OLED, ele buga! Esse console já vem em OLED aqui, ó! Porra, tu liga aqui, é OLED! Caralho, sensacional! É disponível aí pra todo mundo, né? No planeta! E você vai poder comprar também esse console incrível da Nintendo no meu link aqui da Amazon! A gente vai tá vendendo, né? Aqui a gente só vende coisa boa! Então, você pode comprar o Xbox, você pode comprar o Playstation 5, você pode comprar o Nintendo Switch! Mas tudo usando o link aqui do canal! Então, eu vou ficar no aguardo aí de mais novidades, né? Como é que vai ser esse Zelda novo aí, 4K! Agora tem o Switch, o OLED e o Switch de ouro ainda! Se você quiser comprar o Switch de ouro, é muito mais caro, né, meu parceiro? Mas é de ouro! Então, pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse novo lançamento incrível da Nintendo! Um grande abraço a todos! É nóis! Tamo junto! E até a próxima! Fui! Fala aí, senhor Nintendo! Tá feito! E aí E aí E aí